Sem fofoca, sem cutiarras, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutiarras, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Olha que é da hora, pega as piranha, depois ele joga a fome Pra mulher preparada, é desse jeito, ó Porque nós é marolento, taca, taca, taca tudo Sem fofoca, sem cutiarras, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Fofoca, sem cutiarras, sem caô, sem mimimi Pega, quero te comer, eu não quero te iludir Pega, quero te comer, eu não quero te iludir Pega, pega, fico, te arrasa, pega, pega, mimimi Pega, quero te comer, eu não quero te iludir Pega, quero te comer, eu não quero te iludir Pega, quero te comer, eu não quero te iludir E aí P7, depois dessa aqui, você obrigada até acender o beco Pega, pega, pega P7, moleque da hora Pega, pega Sem fofoca, sem cutiarras, sem cão ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutiarras, sem cão ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir